O caraibano foi morto a tiros após o carro em que ele estava ser confundido com o veículo de criminosos. Isso aconteceu lá no Ceará durante uma abordagem policial na cidade de Campos Sales, fica no interior do Ceará. Ele e mais outras pessoas estavam indo, gente, para um campeonato de sinuca que iria acontecer no Maranhão. Aí eles pararam o carro em um posto de combustível para abastecer. José Messias Guedes Oliveira, de 35 anos, foi atingido na região do abdômen, na barriga, né, e morreu. O corpo do paraibano está sendo velado lá na cidade de Patos, no sertão. Ele vai ser sepultado hoje à tarde no cemitério da cidade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que os policiais foram chamados por uma denúncia anônima que viram homens em atividade suspeita em um carro. A Secretaria ainda informou que na estrada sinais sonoros foram ligados, mas o carro onde estava a vítima não reduziu a velocidade, nem parou no posto rodoviário. Essa aí, portanto, é a versão da polícia lá do Ceará. Mas independente da versão que a polícia apresente, o que é que eu entendo? Que a polícia deve estar preparada para fazer uma abordagem policial. E mesmo que o carro não pare, existem outras formas de fazer com que o carro venha a diminuir a velocidade, pode atirar no pneu. Enfim, existem várias outras formas que uma polícia treinada pode fazer numa situação em que um carro não pare, caso a polícia peça, o que não foi o que aconteceu. E resultou aí na morte de uma pessoa inocente da cidade de Patos, que estava indo para o Maranhão, para uma competição de sinuca, se divertir. E de repente, tudo acabou em tragédia, porque a polícia não soube abordar como deveria. Independente da versão que apresentem, esse é o entendimento que eu tenho. A cidade de Patos está nos assistindo agora. A TV Tambaú é presença marcante na cidade e vai aqui os nossos sentimentos para a família dele, para a família dessa vítima, que foi morta assim, de forma tão banal, no interior do Ceará. Então, os nossos sentimentos. E três adolescentes em situação de abandono foram resgatados durante uma operação...